Esta manhã foi difícil para as pessoas que utilizam o metrô na capital paulista. As principais linhas do metrô, a verde, a azul e a vermelha, não funcionaram por um período e depois funcionaram parcialmente. Muita gente foi pega de surpresa e teve que se desdobrar para chegar ao trabalho. Tive que estar às sete e meia da manhã no trabalho, por conta que eu não sabia se ia ter ou não, porque ontem mesmo eu perguntei para os guardas, falando que não tinha certeza. E hoje eu vim de cara e não consegui chegar no trabalho. Meu patrão ligou para mim às 7h40 e falou que eu estava demitido por conta que eu não cheguei no trabalho. E eu não tenho nenhum mês de trabalho. E aí, para chegar até o trabalho, a população teve que se virar, mudar a rota e utilizar os transportes que ainda estão funcionando, como é o caso dos ônibus e dos trens da CPTM. Mas isso também gerou complicações na vida delas. É porque com a paralisação do metrô, as linhas de trem e de ônibus ficaram lotadas. Para o trabalho, eu levo uma hora. Hoje eu levei uma hora e meia e ainda nem cheguei. Então, quer dizer, é um pouquinho de transtorno, né? Porque você tem que sair, pegar baldeação na luz para descer aqui na Barra Fonda. Então, eu levo um tempo maior e nem sei, né? Porque às vezes no final da greve, né? Chega no final do dia, no horário de pico, eles fecham as estações que estão abertas e a gente nem sabe como voltar. Então, está na mão de Deus. E isso aconteceu porque os metroviários aderiram à greve contra a reforma da Previdência e os cortes na educação. Nós fizemos essa paralisação porque nós resolvemos e aderimos à convocação das centrais sindicais da realização da greve geral contra a reforma da Previdência que retira inúmeros direitos dos trabalhadores que está tramitando no Congresso Nacional. E toda essa paralisação deixou o trânsito da capital paulista muito acima do normal. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.